Me pediram pra fazer esses chapéuzinhos, olha! Só porque é verão, gente, só porque é verão. Estão pedindo pra... Cláudia, me ensina a fazer esse chapéu, esse chapéu, esse chapéu. Então tá bom, gente, vamos à aula de como fazer um chapéuzinho, ó, ficar... Mamão com açúcar. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, vamos ao material. Primeiro chapéu, né? De preferência, seria bom um chapéucinho, ó. Fica mais tchan. Mas como eu não tenho e como esse vídeo eu resolvi fazer assim, no vapt-vup-te mesmo, então esse chapéu aqui que eu tenho em casa. Então, um chapéu, tá? Vou usar o... Bordado inglês. Um passafita. Uma fita. O viés. E pra escrever a lã. Isso tudo cola. Cola, linha, tesoura, tá? Se quiser, pode colocar um pompom. Quem quiser, ó. Aí, ó, a imaginação é toda sua. E você decidir o que você vai escrever. Eu tô na dúvida. Se inscrevo. I like sun. Sunshine. Qualquer coisa assim, ó, nesse estilo. Tá bom? Então vamos lá. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro, gente, vamos prender, ó. Aqui em volta. Fixar aqui. Você pode fixar isso com uma agulha e linha. Né? Você vai prender aqui. Ó. Vai prender aqui, ó. Com uma agulha e linha. Dando uns pontinhos. Nada de extraordinário, gente. Dá uns pontinhos. Depois que você fixar aqui. Aí, você vem. Passa a fita. Vocês sabem fazer isso, né, gente? Eu preciso ensinar vocês como é que passa aqui, né? Entendeu? Vocês vão passar a fita e prender aqui, ó. Depois que você fez essa ornamentação aqui. E essa ornamentação aqui. Aí, sim, você vai escrever. Ok? Então, segura aí. Bem, turma, ó. Dei uns pontinhos grandes, largos. Tá vendo? Ó. Fiz aqui. Aqui atrás. Eu vou botar alguma coisa aqui pra fechar esse acabamento que eu vou fazer aqui. Tá? Então, já coloquei aqui, ó. Tá vendo? Fica franzido mesmo. Por quê? Porque essa parte aqui de cima é menor do que essa aqui de baixo. Mas não tem problema. Por quê? Porque isso aqui vai vir, ó. E vai tapar, ó. Ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai colocar aqui. Tá? Terminando aqui no acabamento aqui. Que a gente vai colocar alguma coisa aqui. Que eu não sei. Não sei o que que é, não. Mas a gente descobre até o final do chapéu. Vamos lá. Olha só, turma. Eu não sei qual é o nome dessa linha aqui, não. Ganhei essa linha aqui e não sei qual é o nome dela, não. Quando eu for na loja e descobrir qual é o nome, eu passo pra vocês. Mas ela é uma linha muito forte. Ó. Muito forte mesmo. Aí, o que que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Tô começando a costurar. Aonde eu saí com o ponto, eu volto com ele, ó. E dou uma caminhada aqui, ó. Ó. Tá? Pra não ficar aparecendo, ó. Mais ou menos aonde eu entrei com ele. E saio do outro lado, ó. Ó. Aqui, ó. Tá saindo aqui. Vou entrar aqui do ladinho dele. Vai ficar um acabamento bacana, nem ninguém vê. Ó. Tá? Vou prendendo ele na extensão dele todinho. Assim. Se você quiser, pode passar uma outra costura aqui, gente. A maioria das pessoas faz isso com cola. Tá? Pegam aqui, colam aqui em cima e colam isso aqui, aqui. Você pode fazer também com a cola, não tem problema nenhum. Pode fazer com essa cola ou com a cola pano. Tranquilo. Eu preferi fazer esse aqui com... Com linha. Ficou assim, gente. Essezinho aqui, ó. Veio no chapéu. Então, vou reaproveitar ele, ó. Vou colocar aqui. E prender aqui, ó. Aí eu faço o acabamento aqui de trás. Aqui, turma. Já prendi, ó. Só que eu usei, ó, cola de silicone. Você também pode usar a cola de silicone, tá? Nada te impede, não. A cola de silicone, ela é mais resistente. Ó. Tá soltando aqui, ó. Ninguém merece. Vamos improvisar aqui, ó. Vamos costurar esse nylon que tá soltando aqui, ó. Ó. Vamos arrematar esse nylon aqui. Antes que ele fuja aqui, comece a puxar nosso chapéu todinho. Sabe que nylon pra arrematar no final, você tem que queimar a ponta dele, né? Turma, não deixe de se inscrever. Aí, ó. No cantinho aí do vídeo aí, tem assim, ó. Escreva-se. Tá? Compartilhar, dá like e tocar o sininho para ativar as notificações. Ó. Cortou? Pega um isqueiro e queima a ponta dele. Tá? Pronto. Ó. Agora ele não solta mais. Tá? Então, aqui eu botei cola e silicone. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pra máquina, gente. Ó. Vou fazer esse acabamento aqui, ó. Pra quê? Pra depois eu vir escrever com a lã. Porque aí eu já tenho minha área delimitada pra onde eu posso ir. Tá bom? Então, isso aqui eu faço na máquina. Você pode fazer a mão? Pode. Pode fazer a mão. Não tem problema nenhum. Pode colar? Pode colar. Pega a cola, passa aqui e vai colando. Tá? Mas eu prefiro fazer a máquina que é muito mais rápido. Segura aí. Tcham! Doida! Completamente maluca. Gente, esse barulho aí é do ventilador, tá? Aqui não tem ar-condicionado, não. Só pobre. Ó. Já passei. O viés todo. Agora eu vou ensinar vocês a escrever aqui. Vamos lá. Ó. Tô mostrando pra vocês como é que é a construção pra você escrever. Você vai fazer com sua letra mesmo. A não ser que você tenha uma pessoa que tenha uma letra, uma caligrafia muito bonita. Aí você pode pedir pra alguém escrever. Mas eu, no meu caso, eu escrevo tudo com a minha letra. Tá? Então, como aqui é o nosso início, ó. E aqui é o nosso final. Nós temos que colocar isso aqui, ó. I love some. Dentro desse espaço aqui, tá vendo? A partir do momento que você centralizar isso, você pega a cola e começa a colar. Não tem problema, tá? Você vai colar, mesmo que a cola vá pro lado de fora, depois ela some. Tá? Então, você tem que compor isso aqui, o que você quer escrever dentro desse espaço que nós temos. Se você quiser colocar alguns enfeites aqui, ó. Por exemplo, aqui eu coloquei a borboletinha. Aqui eu coloquei, ó. O coração. Tá vendo? Aí você coloca o que você achar que deve colocar. Não esquece, gente. Compartilhar. E se inscrever aí embaixo. Tá? Dá like. Muito like. E... Tocar o meu sininho. Então, vou compor isso aqui. Aí, quando chegar na hora de colar, eu mostro pra vocês. Ó, já desenhei. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Colar. Cola branca. I love some. Tá? O coraçãozinho ficou no meio. Vou fazer um acabamentozinho ali. Ok? Então, vamos agora terminar. Vamos colar. Ó. Passei a cola. E agora a gente junta, ó. No I. Agora o love. Tá vendo? Por isso que a gente tem que escrever antes. Pra gente poder saber onde é que a gente vai passar a cola e como é que vai ficar. Ó. Como é manuscrito, gente. Não é uma letrinha muito da certinha. Então, você não tem que se preocupar. Então, já que é lã, vocês sabem que lã tem um monte de fiapinho, né? Então, é chato mesmo de colocar, porque a cola gruda no fiapinho e fica ruim da sua mão sair. Mas é assim mesmo. É paciência. Tá? Agora você vai escrevendo do jeito que tá aqui. Vou fazer e depois mostro pra vocês. Terminei. Vocês querem ver como é que ficou? Olha. Vê se não ficou o mimo. Dá uma olhadinha, olha. Mas, olha só, gente. Eu troquei a flor aqui de trás, tá? Porque eu achei que aquela não ficou boa, não. Ah. Aí eu bem botei a sozinha aqui, ó. Viu? Olha. A cola, ó. Secou, tá secando tudo. Não aparece. Vocês podem besuntar de cola à vontade, que não tem problema. Tá bom? Esse tipo de chapéu aqui, ele é um pouquinho mais difícil de se trabalhar que esse aqui, tá? Com a cola. Mas dá pra trabalhar numa boa. Tá bom? Reforça tudo direitinho que fica, ó. Vamos ver como é que ficou? Ah, olha. Você tem dois... Jeitinho de usar os chapéus. Você pode usar assim com os dizeres para frente ou assim com os dizeres para trás. Gostou, gente? Se gostou, dá like. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Se inscreva no meu canal e toque o sininho para as notificações, porque assim, ó, começa a ter mais vídeos de coisa fácil. E esse aqui é para você enfrentar o calorão que pode estar na sua terra igual que está aqui na minha. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Fui, não! Peraí! 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 Agora sim! Agora! Fui! Peraí! Peraí! Peraí!